Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Cláudio Brito e esse é o GMGCast, o nosso podcast sobre mentoria, um oferecimento global mentoring group. Aqui nós transformamos seu conhecimento em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Eu estou hoje aqui falando com o Nuno Faria, eu estou também olhando um pouco do site dele, ele se coloca como Enea Coach e como coach transformacional. Nuno, eu queria entender um pouco mais essa trajetória e também como é que você se enveredou para esse lado, tanto do coach quanto da mentoria também. Se você puder falar um pouco para a gente, vai ajudar bastante. Ok, olha, muito bom dia. O meu nome é Nuno Faria, eu tenho 43 anos, sou casado, tenho um filho e tenho um gosto especial por ajudar a transformar pessoas. Eu criei, de facto, o Tu Não Estás Só, é o meu programa, é, como eu costumo dizer, é o nosso filho, não é, na transformação pessoal, muito com a parte do Enneagrama da personalidade e depois também as mentorias com todo o método que eu trouxe da Global Man. Foi aí onde eu conheci o Cláudio Brito e tudo começou por aí. Eu venho da área das vendas, sou uma pessoa que sempre acreditava na liderança, sempre acreditei que é possível fazer sobressair um melhor dos outros. Isso para mim é que é ser líder. Claro que quando nós vamos ver os conceitos de todos de liderança, se calhar há 50 conceitos completamente diferentes, uns dizem uma coisa, outros dizem outras. Para mim, ser líder é fazer sobressair o melhor dos outros. Ponto final. Então, eu sempre tive esta sorte, entre aspas, de fazer sobressair o melhor dos outros. E comecei, então, a começar por mim, de fazer sobressair o melhor que eu tinha para dar, no meio das minhas inseguranças, no meio de todo um trajeto onde tive as minhas dificuldades, de histórias de vida, fui fazendo esse caminho, fazendo esse caminho com muita formação, autoconhecimento, autoconhecimento, até que cheguei a um mundo do desenvolvimento pessoal, ao coaching e, simultaneamente, conheço o Cláudio Brito, a fazer um zapping no telemóvel. Eu sempre procurei coisas como método. Nunca quis fazer nada que fosse simples, no sentido de ir um fim de semana, fazer qualquer coisa e, uau, já tenho aqui um certificado para apresentar. Eu não acredito nisso. Eu não estou a dizer que não funciona, ok? Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que nós temos mesmo que trabalhar duro, no sentido, se vamos trabalhar com pessoas, temos que ter alguma responsabilidade extra. Então, foi onde eu conheci o Cláudio Brito, com um método muito... E ainda hoje se fala nisso, dos centros de estudo, MIT, Valdecilício, de Harvard, e eu quando comecei a ver aquilo, e assim, opa, tenho que ver o que é que é isto. E foi com o mentor extraordinário que eu começo, e depois a seguir faço a triple certificação, onde, quando eu começo a ver os cinco porquês, quando eu começo a ver o Jim Collins, quando eu começo a entender um bocado mais, eu disse, é por aqui o meu caminho, e então tracei estes dois passos. Coaching e com o lineagrama da personalidade, programa transformacional, tudo não está a chão, mentoria, utilizando o método, então, da Global, e a partir daqui, ir colocando em prática a minha experiência, o know-how, e trabalhando com empresas, com pessoas, ver resultados, alterar aqui, compor ali, e é isto, basicamente. Ótimo, Nuno, muito bom ouvir as tuas palavras, realmente, a gente sabe que quem se destaca, busca uma essência maior, uma raiz por onde começar, e isso é bem interessante. E aí, eu quero pensar duas coisas da tua fala, a primeira delas, trazendo o aspecto da liderança. O líder, ele já nasce pronto, ou ele pode ser criado, ele pode ser trabalhado? Como é que você visualiza isso junto aos teus clientes? Olha, eu digo sempre aos meus clientes uma coisa assim, tudo se cria. Eu não acredito de... Acredito, sim, que há pessoas que têm mais potencial do que outras, mas também acredito com dedicação, com garra, com coragem, com a tal determinação de procurar, de ser o seu melhor, e não aquelas frases clichê de, seja a sua melhor versão, e eu não acredito no, seja a sua melhor versão. Eu acredito, sim, e aprendi isso convosco, Kaizen. Melhoria contínua. Eu acredito que todos os dias, se nós queremos algo, nós temos que trabalhar para isso. É isto que faz a diferença no mundo das pessoas. É todos os dias, uma melhoria, 1%, 1%, 1%. Foi assim que o Japão se tornou na cultura que é, e é assim que qualquer pessoa pode chegar a uma liderança. Porque, de outra forma, eu não acredito. Porque estamos a trabalhar com pessoas, não é? E quando você fala dessa sua parte do atendimento, você fala numa automelhoria, se é que eu posso colocar assim, você procurando se tornar alguém melhor todos os dias. Essa é uma essência para o bom mentor, para o bom coach, por exemplo? É alguém que está buscando se melhorar sempre? Eu, desde que comecei a ter mentores na minha vida, e estamos aqui a falar que eu, com 30 anos, já tinha mentores na minha vida. Na altura, posso dizer que, com alguma dificuldade financeira, porque estava a começar uma vida, estava a mudar as coisas, e um pouco tinha, foi para investir. E ia investindo, ia investindo, ia investindo. Porque aquilo que eu vejo é, quando nós temos alguém ao nosso lado, que nos vai orientando, só que vai orientando e vai exigindo, aí é que está o grande segredo. Vai orientando, mas vai exigindo. Quando nós temos alguém que nos faz isso, que não nos passa só a mãozinha, mas sim que nos desenca quando tem que nos desencar, que nos ponha a pensar, que nos ponha aqui a dizer, então se queres, vai, faz. Como é que vais? Como é que vamos? Como é que não sei o quê? Quando começa a haver muito como, a nossa vida dá um salto brutal. E é isso que eu digo às pessoas todas. Eu não sou nenhum supra-sumo, não sou aquela pessoa, uau, eu tenho milhões, tenho não sei o quê. Não sou nada disso, não sou, mas sei de algumas coisas. E uma das coisas que eu sei é que nós, como as pessoas certas na nossa vida, podemos levar uma empresa lá acima, como também com as pessoas erradas à nossa volta, podemos nos desgraçar. Basicamente, eu que eu sei. A partir daqui, somos nós que escolhemos. Interessante, Nuno. Quando você fala também disso, é natural que você comece a trilhar aí e atrair um certo público. Eu acredito muito naquela lei da atração em que a gente acaba atraindo pessoas muito próximas a gente, pessoas que passaram ou estão passando por problemas que nós já superamos, e por isso elas buscam a gente para, de alguma forma, evoluir. Quem é o público que o Nuno atende hoje? Ora, eu sempre tive, por motivos pessoais, como eu, quando éramos mais novos, nós tínhamos alguns problemas em casa, familiares, eu sempre tive, para mim, a ideia que toda a mulher devia ser independente. Independente não só financeiramente, mas sim se tem que estar com alguém do seu lado, que seja por, de facto, por amor, por família, e não por uma obrigação, porque precisa do dinheiro, o marido ganha, ou não sei o quê. Então, eu sempre tive esta ideia de tornar mulheres independentes, de tornar pessoas independentes. E foi a partir daqui que surgiu o meu público, que era pegar nas mulheres e torná-las independentes. Pegar nas mulheres, torná-las líderes das empresas. E foi assim que eu comecei a trabalhar. Tanto é que 80% dos meus clientes são mulheres e todas elas a trabalhar para as lideranças. Todas elas a trabalhar para crescerem nas hierarquias, todas elas para trabalhar nas lideranças pessoais também, delas também, como pessoas. e basicamente é um caso isso. Interessante, Nuno. Quando você fala do público feminino, eu sinto que tem realmente um grande público, porque na geração passada a gente viu exatamente isso que você está relatando. Mulheres muito dependentes, porque o homem era provedor e às vezes dependente de uma situação que, na maioria dos casos, ninguém queria passar. Situações difíceis. Qual é o método que o Nuno usa para resgatar isso? E a gente está falando também de método, não só da Global, não só do Coach, porque eu imagino que à medida que o Nuno foi evoluindo na carreira, ele foi pincelando, trazendo coisas ali e indo para o estágio da criatividade, da inovação, quando você pega o melhor daquele mundo ali e cria algo particular. Você pode falar um pouco desse método seu? Sim. Eu, quando criei um método do Nuno está só, o que acontece? Como o Cláudio estava a dizer muito bem, a roda está inventada. Então, se a roda está inventada, não vai ser o Nuno o milagreiro que vai agora construir coisas diferentes. O que é que o Nuno fez? Foi buscar algumas essências, alguns conhecimentos científicos e comprovados, foi buscar outros a outro lado, foi buscar outros a outro lado e depois com o passo a passo com os clientes, com a necessidade do cliente, fui ajustando os programas. Então, o meu programa é sempre um programa de desconstrução para construir. Porquê desconstrução? Nós temos capas. Nós, enquanto cidadãos, aprendemos quase a ter capas ou para nos protegermos da família ou para nos protegermos do trabalho ou para nos protegermos temos capas. Então, fomos criando capas. Mas, ao mesmo tempo, também temos sonhos. Só que o que acontece aqui? Há um dilema entre as nossas capas que muitas das vezes nos deixam estar na zona de segurança a acharmos nós que é uma zona de segurança. E muitas das vezes essa zona de segurança é uma armadilha. Então, eu desconstruo a pessoa. Nós começamos por saber quem é a nossa identidade, os nossos valores, realmente as crenças, porque é que nós nos situamos aqui e não acolá, entender um pouco a história e essa desconstrução permite-nos depois ter o tal conhecimento sobre nós próprios e a partir daqui torna-se um pouco mais fácil começar a construir um novo ser, uma nova identidade ou aquilo que nós queremos ou o que nós procurarmos. Quando nós sabemos o que não queremos, fica mais fácil descobrir o que é que nós queremos. Agora, é preciso saber o que é que nós não queremos. O que é que acontece? A maior parte das pessoas diz que quer muito algo, mas não está disposto a mudar nada na sua vida. Então, se eu não estou disposto a mudar nada na minha vida, por muito que eu diga que eu quero muito algo, eu nunca vou conseguir atingir. Isso acontece muito com as pessoas que nos vão aparecendo no dia-a-dia de amigos nossos. Por exemplo, eu tenho amigos, estou com eles de vez em quando e quando os vejo, o discurso é eu vou fazer isto, eu vou fazer isto e passado algum tempo quando eu passo por eles, eles continuam a dizer exatamente a mesma coisa. Eu vou fazer isto, eu vou fazer isto. ou então, ah, eu bem que precisava, eu bem que precisava. Pá, e eu às vezes quando estou mais, assim, ainda bem que tu precisavas, porque imagina que tu não precisavas, porque a precisar não fazes nada, imagina se tu não precisa. E é um bocado por aqui, eu acho que nós temos um dever, quem trabalha como seres humanos, nós temos um dever, e o dever é levá-los ou fazer de tudo para que eles se conheçam e a partir daqui eles têm que fazer a parte deles. Não adianta, ninguém transforma ninguém. E quando eu digo ninguém transforma ninguém é no sentido de eu não consigo levar ninguém à liderança, eu não consigo levar ninguém a conhecer-se melhor se essa pessoa não quiser. Interessante, muito interessante. Nuno, quando você fala dessa questão do público, quanto tempo em si dura esse atendimento? Existe, assim, por exemplo, um plano básico de atendimento, um plano inicial de atendimento? Porque eu imagino que se a pessoa quiser ela sempre vai ter, né, uma forma de continuar o atendimento. É mais ou menos assim? Normalmente, o que é que eu faço? Por exemplo, quando estamos a falar em mentorias, eu trabalho sempre com mentorias de meio ano, fazemos sempre uma prova antes para entender o que é que o nosso mentir deseja, o que é que ele gostaria que alterasse na vida dele e a partir daqui trabalhamos essa pretende. O que é que acontece normalmente? As mentorias são renováveis. Por que é que elas são renováveis? Se nós nos propomos a fazer algo e aquilo começa a funcionar e vamos para o sítio certo, o cliente começa a ver outras oportunidades, começa a ver outras possibilidades, começa a ver que afinal vale a pena a continuar a investir e então vamos alterando, vamos modificando, vamos aperfeiçoando, vamos trabalhando outras áreas, vamos trabalhando equipas, vamos trabalhando várias coisas e é isso, é uma grande diferença. Porquê? Porque aquilo não é chapa 5. Ou uma pessoa que venha trabalhar a sua parte pessoal não vai trabalhar a parte de liderança. Então, para ela é um tipo de método, para a outra pessoa é outro tipo de método. Agora, sempre com método, sempre com passos base onde nós vamos fazendo, ou imagina que está uma lista, cheques, checklist, para a cliente saber onde é que anda o tempo todo. Então, eu gosto de trabalhar assim, com o programa de coaching já trabalho três meses, já faço três meses. Uma coisa que eu sempre fiz foi, passa pelo coaching, ok, auto-conhecimento, começa a entender mais sobre si própria, começa a ver que tem que mudar determinados hábitos, mudar determinados comportamentos e a seguir algo mais complexo, algo mais estratificado, para a mentoria. Entendi. Interessante. E, Nuno, me fala uma coisa, quando você olha para pessoas que estão entrando nesse mercado como mentores, que estão querendo usar o seu conhecimento para ajudar outras pessoas assim como você fez, que tipo de conselho você daria para essa pessoa, que tipo de orientação você daria para que ela já comece com o pé direito, já comece tendo resultado? Olha, Cláudio, eu vou te dizer isto, há uns tempos atrás, trocamos uns whatsapps, conforme eu te disse, eu trabalho e ao mesmo tempo estudo. Eu estou a fazer licenciatura em psicologia também, estou a fazer, porque eu acredito que nós temos que ter conhecimento e cada vez mais saber mais sobre o que nós queremos fazer na nossa vida. Quando nós vamos à internet, a internet tem coisas muito boas, mas também tem coisas que não é nada de especial. Então, nós temos que, em primeiro lugar, conseguir separar aquilo que supostamente dizem que fazem, não sei o que mais, para aquilo que realmente existe. Se existe método, existe testemunhos, existe trabalho por trás, então é mais fácil nós entrarmos lá. Porquê que eu estou a dizer isto? Nós temos tendência, e eu falo por mim, a ir à procura do que é barato. e já aconteceu, no meu caso, que eu tive algumas formações que aquilo ficou-me caro, porque fui à procura do barato, com conhecimentos ou conteúdos que eu achava que eram verdadeiros, e quando eu vim para o mercado, eu percebi que aquilo não era verdade. E então, e o que é que eu sempre disse a mim próprio? Nuno, aprende-se. aprende, investe certo. Se vais investir mais, se calhar é o ideal. O que é que está por trás das pessoas? Quem são as pessoas? Há quanto tempo existem? São pessoas que estão sempre a tocar de empresas? Não estão? Porque neste mundo já se viu muita coisa. Então, interessa-me isso. E interessa-me e eu aconselho a todas as pessoas, que é aquilo que querem, quem são as pessoas que existem que lhes podem trazer uma boa ferramenta, bom conteúdo, bom método. Sem isso, tudo, até pode ser muito barato, até pode ser tudo e mais alguma coisa, vai se tornar caro. Por uma coisa, a médio e a longo prazo, não vão ter clientes. porque estamos a dizer uma coisa que não existe, que não é verdade. Bem interessante isso que você trouxe. Outro dia eu estava lendo, não lembro agora o autor, mas ele estava falando justamente sobre esse aspecto que você trouxe e falando assim, olha, se você tomou uma decisão de ir por um caminho A ou B pelo investimento que você ia fazer, você acabou de deixar o dinheiro decidir por você. não é o que você quer, é o que o dinheiro deixa. Então, aí você acaba indo por um caminho que não necessariamente é o melhor caminho, foi o dinheiro que decidiu. Então, quando você tira esse aspecto, você começa a olhar as coisas com mais clareza, né? Ok, é um pouco mais caro, mas é o caminho que eu devo seguir, o caminho que o meu coração está dizendo. O problema é que a gente acaba sendo muito racional às vezes e eu diria também que vem aí um senso muito de economia, muito talvez de lembranças de guerras que a humanidade passou, onde tudo era necessário que a gente economizasse. Se a gente comesse demais, ia faltar para outra pessoa. Então, aí se cria uma escassez gigante. Se você deixar, acaba tomando conta de você, da sua vida, das decisões que você tem para tomar. Bem interessante isso que você trouxe. Agora, Nuno, eu queria falar sobre as viradas de chave. Seguramente, na tua carreira, você olha momentos e diz assim, olha, aquilo ali foi uma virada de chave. Curiosamente, muitas viradas vêm com dor. E às vezes, a pessoa, quando está na dor, ela olha e diz, nossa, por que eu estou passando por isso? E olha para o céu e às vezes reclama. E depois, passado um tempo, ela olha para trás e diz, nossa, eu reclamei tanto e aquilo ali, olha o que está me trazendo hoje. Eu lembro um episódio da minha trajetória que eu tive que fechar uma empresa, era uma empresa que eu adorava e eu gostava muito, que era a empresa logo antes da Global. Ou seja, se eu não passasse por isso, a Global não existiria. Eu queria que você falasse dessas viradas aí, que às vezes são mascaradas com muita dor, não é isso? Eu quando entrei no mundo das vendas e eu sempre vendi bem, sempre fui uma pessoa que chegava cedo aos clientes, que fazia de tudo para os servir bem, porque vender é servir. E eu sempre aprendi isto, é uma frase muito conhecida, então eu sempre quis servir bem os clientes. Mas apesar de eu vender bastante, apesar de eu estar sempre a crescer nas minhas vendas, eu tinha um medo, sempre. E o meu maior medo era eu ser despedido. Porquê? Eu já vivia sozinho com 21 anos, já pagava as minhas contas todas e então eu tinha sempre aquele medo. Por muito que eu vendesse, achava sempre que podia correr mal. Eu caso com 28 anos, aos 30 continuo, foi dar-se ali uma viragem grande quando eu disse assim, apá, eu não quero continuar nesta vida das 7 e tal da manhã até às 9 da noite, andasse sempre para trabalhar, sempre com objetivos, 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 e é preciso fazer, é preciso fazer, é preciso fazer, é preciso fazer, é preciso fazer. Quer ter um boquadinho mais de sossego, vou ver como é que eu vou fazer. E assim foi, dá-se a primeira virada. e o meu filho nasce, tenho eu, neste caso, 33 anos, no momento em que o meu filho nasce, ele despeça-me da empresa, onde já lá estava há 13 anos. E foi assim, de um momento para o outro, eu disse, não, não quero isto para mim, tenho um filho que está a nascer, eu quero estar mais presente, e comece então a empreender, comece a trabalhar então por mim, na área das vendas, passo a passo, com algumas forcerias com fabricantes, e assim foi. Passado ali, 5 anos, mais ou menos, eu comecei a entender que era importante eu começar a levar este conhecimento. E então fui à procura de mais mentores para me ajudarem como é que eu ia alavancar o negócio, como é que eu ia alavancar através do marketing digital, na altura, e como é que eu ia alavancar isto, como é que eu podia criar, como é que eu podia criar. E foi quando se dá outra viragem, que foi o quê? Se vendes menos, ganhas menos. Ou ganhar menos, tu tens que pensar duas vezes, ou tu de facto vais te tornar uma pessoa por ti empreendedora, ou então tu vais trabalhar para o outro e ponto final. não há aqui mais coisas. Ou tu ganhas dinheiro suficiente para pagares as tuas contas e ainda sobra algum para investires e tens uma vida desafogada, ou então tens que ir trabalhar para o outro, que te pague um salário que te permita pagar as tuas contas e ter uma vida normal. E isto, não há aqui segredos. e eu dizia, se eu quero ter liberdade, porque a liberdade para mim é muito importante, se eu quero ter liberdade, se eu quero construir coisas, eu tenho que pôr isto a funcionar. Era isso que eu dizia. Então, como é que eu vou pôr isto a funcionar? e isto, falo eu, pensava eu que ia conseguir ter mais horas, mais horas livres, porque é assim que se vende nas redes sociais. você vai ter mais horas livres, você vai ter não sei onde, você vai trabalhar não sei cadê onde. E está tudo certo. Isso é tudo verdade. Não é mentira nenhuma, porque há pessoas que de facto trabalham 3, 4, 5 horas por dia e têm uma vida uau, tomara eu tê-la. Mas só quem começa, como foi o meu caso, não é assim. É preciso batalhar, é batalhar, é preciso ganhar autoridade, é preciso ganhar notariedade, é preciso que apareçam os primeiros resultados nos nossos clientes para que eles depois passem a palavra a outros. Isso tudo é uma dor. Até que surge outra dor, que foi, não, com marketing digital tu fazes um site, tu pões Instagram, tu pões Facebook, vais ver com os posts, tu vais arranjar muitos clientes e quando vamos a ver, as coisas não são bem assim, mais uma vez, lá vem outra dor, mais investimentos, mais investimentos e tu olhas assim, e o retorno? É que se não há retorno não é investimento, é uma despesa. E então tens depois a pressão familiar, porque antes quando trabalhavas por conta do outro conseguias ter este dinheiro certinho, antes podias não sei o quê, agora estás sempre, não sabes se vai dar, se não vai dar, se não sei, então o que é que vamos fazer? E o que é que vamos, estendo? E ainda bem que nós temos essas dores, é isso que eu digo a toda a gente, ainda bem que nós temos essas dores, porque quando nós temos uma dor, significa que há algo em nós que tem que mudar, há algo em nós que tem que fazer uma viragem. Essas dores servem para nos trazer à realidade, servem-nos para nós ganharmos consciência do nosso presente, daquilo que nós pretendemos para a nossa vida. e a partir daqui é ir trabalhando com o que nós temos. Porque se estivermos à espera, Cláudio, e esta é a minha opinião, de termos tudo perfeito, de termos os melhores microfones, de ter as melhores câmaras, de ter os melhores quadros, de ter tudo e mais alguma coisa, nós nunca vamos fazer nada. É isto que eu acredito. Então comecei, comecei com o roll-up conforme este está aqui atrás, pequenino, levava para as palestras com aquilo, levava para um lado para o outro, para um lado e para o outro e ir falando com as pessoas a dizer que estava nesta área onde as pessoas me conheciam, porque nós depois temos tendência de ir a quem? Às pessoas que nos conhecem e então eu vou ter com as pessoas a dizer que estava a entrar nesta área, que estava de fazer qualquer coisa lá nas empresas e o que é que acontece na maior parte das pessoas? Isso eu já tenho. isso se eu tenho gratuito não vou pagar. Isso não acho que é importante. Isso não sei o que. Não, a minha empresa neste momento não precisa. Neste momento nós não temos tempo. Neste momento a minha equipa estava informada não vale a pena estar a trabalhar nada. ou seja, está-se a haver uma mudança em que a gente vem com aquela coisa de mudar o mundo de fazer coisas que vão impulsionar e depois vamos lidar com a nossa verdade. Por isso é que eu digo a verdade magoa mas liberta-nos. A dor magoa mas faz-nos crescer. e então eu fiz uma coisa que foi outra grande virada que é que comecei a trabalhar para fora. Comecei à procura de clientes no Brasil comecei à procura de clientes em França no Luxemburgo então comecei dessa forma. Só mais tarde é que comecei a trabalhar com os da minha cidade. Só muito mais tarde e eu digo isso a toda a gente se eu estivesse à espera das pessoas que me conheciam eu estava desgraçado porque na altura as pessoas não acreditavam. Não acreditavam pensavam ah este fez uma formação e agora já acha que sabe. Este fez não sei o que e agora já acha que sabe. Porque era isto que se dizia eu não tenho segredos por isso é que eu te dizia que normalmente eu digo as coisas de coração é o que é. Não me ponho aqui com manipulações isso dói. Quando tu vês alguém que tu olhas e que tu dizes assim fogo uma pessoa é profissional uma pessoa quer o melhor para as empresas uma pessoa quer fazer coisas e do outro lado vês alguém que não te valoriza isso dói. E Nuno você trouxe aí muitas coisas interessantes eu diria muitas coisas aí que estão interligadas e são pontos aí muito claros de virada de decisões esse por exemplo que você trouxe de as pessoas da tua própria cidade olharem para você e não acharem que valia o investimento você faz uma jornada fora e busca outras coisas eu acho que é de uma de uma sabedoria e também de um aprendizado gigante né inclusive para elas que deixaram de contratar você lá no início por exemplo mas eu fico pensando Nuno de tudo que você viu você conseguiria hoje dar um conselho para pessoas que estão enfrentando a mesma dificuldade pessoas que estão ali lutando ainda com pouca credibilidade né sofrendo muitas vezes por não conseguir pagar uma ou outra conta o que você diria para essas pessoas Nuno? Aquilo que eu digo é aquilo que eu digo sempre e aprendi isso numa frase mais uma vez é clichê mas que de uma homéda ali em que ele dizia eu treino para que na competição eu sofra menos não é? e e uma coisa é certa eu enquanto Nuno enquanto eu não desistir de mim eu não desisto da vida então a primeira coisa que eu faço é não desistir de mim se eu acredito que eu consigo eu faço tudo o que tem de ser feito até lá chegar daí eu estar a dizer eu estou a estudar estou a trabalhar eu sei o sacrifício que é ter que trabalhar ter que estudar ter que trabalhar ter que estudar para andar aqui a correr para um lado e para o outro mas enquanto eu acreditar naquilo que eu estou a fazer na minha vida profissional e na minha vida pessoal eu não desisto de mim e é isso que eu digo às pessoas quando as pessoas começam a desanimar porque há dias desses há dias em que dá vontade de dizer assim para que é que eu quero isto para que é que eu manteio isto queria uma vida mais simples afinal ela está ainda mais complicada ainda porque há dias assim só que depois quando nós chegamos ao final do dia e eu faço sempre uma reflexão eu gosto muito de planeamento eu gosto muito da agenda eu gosto muito da gestão do tempo quando eu faço uma reflexão eu digo assim uau uau pois não desististe do tipo pois deste mais um salto uau e aí aqui entrou o Kaizen na minha vida uau mais um bocadinho mais um bocadinho e com o tempo com a nossa forma de pensar para connosco com a nossa compaixão mas também com a nossa garra de puxar por nós porque às vezes temos que ser nós a puxar por nós porque sem querer as pessoas estão à nossa volta às vezes querem a nossa segurança e sem querer empurram-nos para baixo então temos que ser nós a puxar então eu digo isso a todas as pessoas não desistas de ti quando estás a desistir de ti não estás a desistir de ti estás a deixar de desistir da tua vida quem são as pessoas que fazem parte da tua vida quem são as pessoas que tu podias estar com elas de forma diferente porque essa história de ah não eu separo o pessoal do profissional pá desculpa lá eu não consigo eu não consigo eu ou sou pessoa profissional e pessoal e sou a mesma pessoa com competências diferentes aí sim concordo com competências com habilidades diferentes com conhecimentos diferentes ok mas sou a mesma pessoa eu sou o meu menino eu tenho o mesmo peso eu tenho o mesmo sorriso eu tenho a mesma gargalhada eu sou o mesmo menino agora se eu não cuido de mim e isso é desistir de mim eu desisto da vida apá e que eu saiba nós só vivemos uma vez não é? há gente que diz não não nós vivemos muitos anos morremos em só uma vez apá eu não quero pensar nisso eu quero pensar é que eu só vivo uma vez e cada dia que passa é menos um que eu tenho para viver e já chega de porque nós temos essas dores já chega de a gente dizer assim ah mas as dores acontecem e o que é que nós fazemos? não desistir não desistir é isso que eu digo a toda a gente não desistam nas minhas teorias principalmente quando apanham algumas pessoas da parte financeira porque há muito essa coisa do financeiro e eu dou sempre o exemplo de um cliente sempre em que ele chegou e ele ganhava mil euros por mês ele estava na área das vendas e eu começo a me rir porque eu digo assim que está nas vendas para ele ganhar o dinheiro que quiser e a pessoa ficava assim e o que é certo é que o percurso foi sendo feito e hoje felizmente é um diretor de uma empresa ganha bem está super feliz e é daquelas pessoas que acredita que é importante não desistir de ela maravilha Nuno para a gente encerrar por aqui Nuno eu queria que você indicasse um livro e falasse como as pessoas podem encontrar você qual o melhor canal o melhor formato à vontade olha eu adoro ler e pronto felizmente sempre investi tinha pouco dinheiro e comprava um livro é isso que eu dizia sempre e sempre que eu comprava um livro eu parece que ficava mais rico porque nos livros está uma aprendizagem tão boa tão boa tão boa que é teoria mas essa teoria depois posta em prática traz-nos a tal sabedoria e depois também nos vai permitir dizer assim isto é treta isto funciona isto é mais ou menos e se a gente colocar em prática caso contrário não dá um que eu gosto muito é pai rico e pai pobre outro por isso é que eu não gosto só de falar de um é outro que mudou imenso da minha vida o que é do o segredamento milionário ou seja são livros de autoajuda e eu digo isso a toda a gente eu comecei com livros de autoajuda mas também tenho a coleção de todas José Rodrigues dos Santos tem ali outros livros mais não é só livros de autoajuda mas os livros de autoajuda de facto é o primeiro passo na minha opinião não são valores muito altos e que se colocarmos em prática muitas das coisas que lá estão nós temos um crescimento mais rápido a partir daqui na minha modesta opinião mais uma vez é encontrar as pessoas certas para fazer as caminhadas connosco essas pessoas certas muitas das vezes vão nos dizer coisas que nós não gostamos mas é sempre para que a gente não desista nós próprios este é aquilo que eu faço com todos os meus clientes eu não desisto deles como eu não desisto deles eu provoco como eu não desisto deles eu faço de tudo para que eles por eles próprios comecem a entender o que é que está a passar então são esses dois livros que eu aconselho e quem quiser encontrar o Nuno qual é o melhor caminho o melhor caminho eu tenho eu tenho o site do tu não está só Unia Coutos Nuno Faria está em mudanças mas está sempre operacional Instagram também arroba Nuno Faria Unia Coutos Nuno Faria Facebook também presencial tenho dois gabinetes um em Amarante e um em Belreal onde faço atendimentos presenciais e depois quem entra em contato para fazer as palestras eu desloco-me aos locais não adianto o combinado e é um bocado por aí e sou esta pessoa Olha Nuno muito obrigado pelo seu tempo adorei a entrevista como um todo e certamente vai florescer muitos insights muitos aprendizados que você teve e repassou para o nosso público mais uma vez obrigado e sucesso na sua carreira